Meus queridos e minhas queridas, nesta próxima sexta-feira, aqui, neste programa, se Latorre deixar, pergunte logo a Elisa para a gente não passar vergonha, não é? Pergunte se vai poder ou não. Latorre é o seguinte, na próxima sexta-feira, nós, e esse querido e amado elenco, amado por todo o Brasil, queremos fazer uma singela homenagem ao Pablo. Pablo cantou, não, 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 não é isso que você está pensando, não, 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 ei, eu me refiro ao Pablo que cantava no Silvio Santos, do qual é a música, é este aqui, olha, olha, olha aqui, hoje ele mora na Espanha, segundo o Lucas, ele está na Espanha, ele é espanhol, se não falta a memória, e ele foi sucesso no Brasil, por muitos anos, do programa Silvio Santos, no qual é a música, né? O Silvio perguntava ao Maestro Zezinho, com sete notas, qual é a música? Aí o cantor não acertava, o artista convidado não acertava, e o Pablo entrava cantando a música, e vem cá, Coringa que fez uma cena, vem cá, Coringa, eu dei uma demonstração aqui, uma pequena demonstração, de como era aquela época rica da TV brasileira, no qual é a música, vem meu filho, não precisa de máscara, não, meu filho, você já é feio, não, pode, é, 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 cante qualquer música, a capela, e faça aquela saída sensacional, fecha nele, fecha nele, vai, vai, foi um baile a sussinhão, capital da Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar, tá bom, e o Pablo, ele encerrava a participação dele, assim, né, girando o urso, aí o Silvio dava a premiação para o auditório, ou dava a premiação para o ganhador, enfim, é uma simples, humilde homenagem ao Pablo, do qual é a música, e o elenco vai cantar de verdade, vai cantar, né, no cantão é para mim, e logicamente, a caráter, né, maquiado, a la Pablo, do qual é a música, sexta-feira, aí eu tenho, deixa eu ver se eu tenho a confirmação, Latorre, vai ou não vai nacional? Oi? Sim! Latorre vai acabar perdendo esse emprego, Latorre não vai na minha onda não, Latorre, tu já viu que o negócio é pesado, né, então pessoal, sexta-feira, o Latorre autorizou, canta uma só para mim, Pablo, do qual é a música? Aê!